Chagas, a nossa equipe de reportagem vem acompanhando todos os segmentos de comércio, enfim, de todos os segmentos também produtores, enfim, a gente já falou de muitos assuntos aqui acerca do coronavírus, dos impactos e agora iremos conversar com o presidente da Atron, né, aqui de Sorriso, que irá falar como é que fica para os caminhoneiros e proprietários também dos caminhoneiros acerca disso, né. O Ministério dos Transportes liberou o trabalho dos caminhoneiros, enfim, de circularem, mas há preocupação por parte dos caminhoneiros e também dos proprietários. Bom dia, Gladys. Bom dia. A Atron já informou o pessoal que tem lá dentro do pátio da Atron, tem uma oficina, tem um auto eléctrico, um lavador, então foi informado para fechar, como o prefeito pediu para fechar o comércio, foi fechado, né, até a segunda ordem. Eu acho que até sábado, parece que o prefeito vai ter mais um debate agora a semana toda para ver o que vai ser decidido. Atron diz respeito de seguro, não tem assim nenhum motivo de obrigar alguém a trabalhar ou não, isso é disponível a cada sócio, o sócio ele é livre a fazer o que ele quer. Então cabe a cada um pensar na família, pensar no que ele vai fazer, o que vai decidir, né. Isso é um desrespeito da Atron, mandar um pedir, pedir, pode até pedir, né, mas assim, no momento não tem como um caminhão parar por o próprio decreto do presidente, do Ministério do Transporte, né, que sugeriu para todo tipo de veículo, tipo de carga, a rodarem, fazer suas atividades normais, né. Na minha opinião, caberia quem aqui em Sorriso, o Mato Grosso mesmo, onde mais de 90% são caminhões que puxam grão, eu acho que não teria tanta necessidade de esse caminhão estar rodando hoje, né. Podia estar parado, né, que daria menos fluxo nos postos, restaurantes, até no terminal de SKAG em Rondonópolis, um terminal muito grande, envolve muita gente, muito motorista, né. E a qualquer momento alguém pode se contaminar e trazer esse vírus para a sua família mesmo, né. Então, na minha opinião, se as trades fechassem as portas, que nem fechou todo o comércio necessário por uma semana, seria de grande avalia. Mas quem sou eu, isso é uma ideia minha, né, que eu, né, agora assim, por trás disso tem muita coisa, muita coisa financeira, muita economia mesmo abala bastante, né. Então, são coisas que as autoridades devem tomar a decisão correta, né, até então, né. Como o senhor bem disse mesmo, os caminhoneiros praticamente são autônomos, né, e eles preferem trabalhar isso? É, na verdade, assim, tem que trabalhar, né, até eu mesmo tenho sete funcionários, tenho um grupo da WhatsApp da empresa, até foi posto no grupo, se alguém queria parar, podiam parar, pulir, espontânea, vontade, ficar em casa. Mas ninguém, nenhum deles parou, então, os sete trabalhando, então, assim, todo mundo tem as suas atividades, as suas contas para cumprir, o seu compromisso, né. Então, eu não posso obrigar um funcionário a ficar aí. E para mim, para ele ficar parado, eu tenho que bancar esse funcionário, como é que fica a empresa, né, nesse ponto. Então, não tem como, né. Agora, se as trevas fecharem as portas, automaticamente se obrigam a parar, né. É uma atitude que deveria ser tomada de cima, né. É, eu acho que seria importante, assim, porque o grão mesmo não vai trazer, assim, lógico, vai atrasar o embarque, talvez tenha navio esperando nos portos, isso, lógico, vai ter, né, com certeza tem. Mas seria uma maneira de parar mais gente, no momento, tirar tudo o povo de circulação, né. Até os postos, os restaurantes, seria mais fácil para eles levar mamita só para os motoristas que estão puxando a mercadoria, a comida, né, o que fala no mercado, alimento. Seria mais fácil, né, na minha opinião, né. Por enquanto, não trouxe impactos negativos para o transporte? Olha, eu acho que não. Na minha opinião, não. Tá certo, então, conversamos, então, com o presidente da Tron, que falou a respeito disso, né, como bem disse mesmo, os caminhões poderiam estar parados, temos muitos armazéns por aí, realmente é uma decisão a ser pensada também, Chagas. Uma sugestão vinda também de um órgão que entende bem do assunto. Com imagens de Marcos Rafael e reportagem de Ronaldo Gasteira, voltamos contigo, Chagas, para o Balanço Geral. Com imagens de Marcos Rafael, vamos lá.